Bolsonaro, eu te pergunto, qual é mais barato? Você gasta um trilhão agora com esses governadores e prefeitos para eles fazerem a farra do dinheiro deles, porque eles não vão gastar isso na saúde. Primeiro, 95 dos hospitais brasileiros estão abertos a pena, mas até os funcionários não estão todos. Eles trabalham 24 horas e param 48, porque o povo não correu do seu hospital. Ninguém vai nem se consultar com medo do coronavírus. 5.200 cidades não tem o coronavírus. Esse coronavírus só está mais nas cidades que são administradas por comunistas, porque eles estão loucos para pegar dinheiro, loucos. Governador que fechou o estado está louco para pegar desse trilhãozão aí. Agora, daqui a 60 dias eles vão te encostar na parede, Bolsonaro, para tu imprimir dinheiro e pagar o fonte vendido da dívida pública para trazer a hiperifração para o teu país. E você vai pagar o fonte de alunos e um pouco dentro. Você vai ter que imprimir mais outro trilhão e depois daí eles vão te caçar. Você sai sem prestígio e sem ninguém do teu lado. Qual é mais barato? Deus te deu a chance, cara. Não seja burro. Qual é mais barato? Tu fechar o Congresso, o Supremo Tribunal, mandar prender 27 governadores, mandar prender os jornalistas de Rede Globo e tu sai ileso, com o país sem impratuação, sem dever nada a ninguém. Analisa, cara. Não sei. Exожно.